Qual era a minha posição Se tu queres viver assim, perder-te assim Senti que tinha obrigação em tentar salvar-te Mas não é darte tudo o que queres É demais para mim Não te quero dar mais do que posso Dou-te nada Quando tu queres tudo Não te quero dar mais do que posso Quando não queres nada Não queres nada Não queres tudo Não queres nada, não Não queres tudo Não queres nada, não Não queres tudo Não queres tudo Não queres tudo Qual era a tua indecisão, se tu vais sentir-te frio Não te frias em mim Não basta só ter a intenção, é preciso dar-te Sem duvidares que tudo o que quer serve mais para mim E eu não consigo dar-te mais do que posso dar-te nada Quando tu queres tudo, queres tudo Dou-te tudo, quando não queres nada Ainda vamos fazer disto mais uma canção Leva-me a sério e ouve o que eu te disse no refrão Eu não quero ser sempre o teu porto seguro Mas tenho a certeza que és o meu futuro Como farei, direi ser o teu predileto Partilhar contigo tudo no mesmo teto Lamos rios que eu amo-te mais Estou tão apanhado por ti que só me apetece pedir a mão aos teus pais Viver alguns tipo anos de gente O bom de tudo era tão belo Virgem simples, perfeito Se estás apaixonada, não fiques parada Porque eu estou de nada Quando tu queres tudo Não queres tudo Não queres tudo Não queres nada 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 Não queres nada